Hoje em dia, para quem usa a web ou as redes sociais, certamente em algum momento já foi impactado pelo anúncio de algum produto à venda sem preço. E o que muita gente não sabe é que a conhecida prática de esconder o preço e só revelar os valores por mensagem privada, na verdade, é ilegal. Agora, o que fazer quando isso acontece e a quem recorrer para se informar sobre os direitos como consumidor? É sobre o assunto que a gente conversa agora com o professor, advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Unifax, Ian Quadros, conosco aqui no ICA Bahia. É um prazer ter aqui com a gente. Muito obrigado, Ian. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Jefferson. É um prazer estar aqui colaborando com a informação. Bom dia a todos os ouvintes. Jefferson. Na verdade, é um grande problema que nós passamos, é essa questão da não-aferição, da não-informação dos preços, principalmente com o advento, ou com o aumento, vamos dizer assim, a expansão do comércio eletrônico. E é uma prática que, essa prática de esconder o preço, fere, a gente sabe, fere os direitos básicos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu penso que o primeiro dilema de quem se depara com esse tipo de situação é a quem recorrer caso se sinta lesado, Ian. Pronto. Jefferson, obviamente, sendo um direito básico do consumidor, uma construção que houve aí durante algum tempo, e é um direito basilar, o direito de informação, é interessante que ele recorra aos órgãos de proteção. Lógico que nós temos o PROCON, inicialmente, um órgão administrativo que chancela os direitos do consumidor. E, se tratando de direitos coletivos e difusos que tenham sido vilipendiados, possamos recorrer aí ao Ministério Público, que certamente tomará medidas para que safe essa prática ilegal e tão frequente que assola todo o mercado de consumo. Doutor Ian, bom dia, que está falando o Ernesto. Me ocorre uma dúvida aqui, qual é o nível de responsabilidade, se é que a legislação brasileira nos permite responsabilizar as chamadas plataformas de aplicação, o Facebook, o Instagram, enfim, todas essas redes sociais que exibem anúncios de fornecedores que exatamente descumprem essa legislação, expõem mensagens comerciais, evidentemente patrocinadas, então está pagando para ter aquele espaço, mas esconde, por exemplo, a informação do preço da mercadoria ou do serviço, afrontando o Código de Defesa do Consumidor. Essa infração não poderia ser evitada se o próprio veículo exigisse ou não compactuasse com esse tipo de delito? Perfeito. Perfeito. Inclusive, quando surgem esses tipos de problema e há uma denúncia não só do consumidor, mas de toda a coletividade, é interessante que o órgão de fiscalização possa com que aquela plataforma tome os devidos cuidados ou cesse qualquer tipo de veiculação que venha a causar um dano ao direito do consumidor, que é o caso a não informação relacionada, por exemplo, à questão da ausência de preço. A fixação de preço é obrigatória, ela é prevista no CDC, certo? E agora, com o advento ou com a expansão do comércio eletrônico, já existe uma lei específica que trata isso, inclusive, a forma como deve ser essa fixação desse preço, certo? Então, existe uma forma, existe um tamanho para que a informação não haja ruído, certo? Então, é interessante que se busque esses órgãos de fiscalização, certamente tomará medidas no sentido de evitar que haja prejuízos ao consumidor. Mas essas empresas podem ser responsabilizadas pela veiculação desses anúncios? São arapucas contra o consumidor, né? Por exemplo, produtos que são anunciados com preços irrisórios. Muita gente cai querendo comprar uma máquina de serra que, sei lá, custa R$ 3 mil e aparece um anúncio por R$ 500. Tem gente que cai nessa conversa, mas esses veículos continuam exibindo essas arapucas. A legislação brasileira, os órgãos de controle, como o PROCON, não alcançam essas empresas? Alcançam, sim. Não só o PROCON, mas, como eu falei, em se tratando de direitos coletivos difusos, podendo haver intervenção do Ministério Público, que pode agir de uma forma mais enérgica, inclusive do ponto de vista judicial. Sabemos que o PROCON é um órgão administrativo, é um órgão de fiscalização administrativa que pode, ali, impor multas, certo? E aquele cidadão, um consumidor individual que se sinta prejudicado por essa veiculação, vamos dizer assim, equivocada ou que cause algum dano, pode, sim, buscar os meios judiciais cabíveis, em relação a essa plataforma, que se torna tão responsável quanto aquele fornecedor que utiliza dela para divulgar os seus produtos e os preços que venham causar qualquer tipo de evento danoso àquele consumidor lesado. Ian, professor Ian, a gente conversando aqui com o professor, advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Unifax e Anquadros, pegando carona na pergunta do Ernesto. O senhor diz que um PROCON da vida alcança empresas, plataformas como um Facebook, um Instagram, em casos de práticas ilícitas, de anúncios publicitários e tudo mais. Mas é do seu conhecimento? Isso já vem ocorrendo? Existem estatísticas que mostram que um Facebook, um Instagram já foi punido, por exemplo, por conta disso? Olha só, na verdade, muitas vezes, e aí vai dar conscientização do próprio consumidor, né? A gente sabe que é interessante que o consumidor lesado busque os seus direitos. Então, quando a gente fala de evento danoso ao consumidor, é preciso que o próprio consumidor tenha consciência dos seus direitos e busque desses órgãos fiscalizadores, né? Para que faça valer o seu direito. O que é interessante, Jefferson, é muitas vezes o consumidor lesado, ele deixa de buscar aquele direito vilipendiado, muitas vezes com um comodismo, né? Então, é interessante que, havendo a lesão do seu direito, ele busque esses órgãos que possam ali ceifar aquela prática ilegal, certo? Existem sim, não tenha dúvida, certo? Muitos, obviamente, utilizam o seu direito para fazer, cessar aquela atividade ilegal, né? E estabelecer uma ordem ali na veiculação dos produtos, principalmente no ambiente eletrônico. Para a gente encerrar, professor, eu sei que os órgãos de defesa do consumidor recomendam que a primeira coisa a fazer é a reclamação junto ao próprio fornecedor, claro. Depois disso, não conseguiu sucesso, recorra a um órgão de defesa do consumidor. Agora, qual é a recomendação que o senhor dá? Porque é muito comum também a gente encontrar anúncios e que oferecem, como o Ernesto destacou aí, facilidades, às vezes um preço que não corresponde muito à realidade e que o consumidor acaba adquirindo aquele produto com cartão de crédito e depois se sente lesado e não encontra mais esse fornecedor ou não tem um canal de comunicação com ele. O que fazer, num caso como esse, e que tipo de precaução pode ser tomada para identificar esse fornecedor antes mesmo de efetuar uma compra? Na verdade, nós consumidores, e eu me coloco partindo aí do próprio discurso de John Kennedy nos anos 60, em que ele se coloca como consumidor e que dá essa abrangência ao direito da informação, ao direito da segurança do produto, situações basilares dos próprios direitos básicos do consumidor, é a gente ter o cuidado na hora da compra. Então, no momento da compra, é a gente investigar se aquele fornecedor é um fornecedor seguro, é um fornecedor que já tem uma prática no mercado de consumo, é o primeiro ato, certo? Caso tenha algum problema, hoje em dia nós temos canais, além dos órgãos fiscalizadores, canais específicos nos quais a gente pode oferecer denúncias, né? Além disso, obviamente, permanecendo na lesão ao direito, buscar aí não só os órgãos administrativos, como o PROCON, mas também a própria seara judicial, quando ali, sim, a gente vai buscar a reparação integral do direito lesado. Professor Ian Quadros, professor, advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Unifax, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço, muito obrigado pela participação, muito obrigado ao fato de esclarecer situações que são tão importantes para o mercado de consumo, para o consumidor, né? E a rádio, que faz esse trabalho brilhante, né? De manter toda a sociedade baiana informada com temas interessantes. Muito obrigado, mais uma vez, a vocês. A gente que agradece, claro, consumidor sempre ficar de antena, de olho ligado. Agora, cinco minutos para as oito, na tarde FM.